Eu não te quero mais Você me deixa em paz Tudo que pedi você negou Não me ligue mais Vou seguir em paz Você brincou demais e acabou Você fez tudo diferente do que prometeu Pode seguir o seu caminho que eu vou seguir o meu E jamais eu vou Sente falta de você Vou dizer um tchau Não te quero mais Vê se me deixa em paz Tudo que pedi você negou Não me ligue mais Vou seguir em paz Você brincou demais e acabou Você fez tudo diferente do que prometeu Pode seguir o seu caminho que eu vou seguir o meu E jamais eu vou Sente falta de você Dizer um tchau, baby Me perdeu Obrigado, Marcelo e Rayane Valeu, Acácio E aí E aí E aí E aí